Brasil Central Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de história para a segunda série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o Projeto Se Educa em Ação 2021. Eu sou a Fernanda Cerbeto, sou professora de história e hoje nós vamos trabalhar sobre o período joanino e todo o processo de transferência da corte portuguesa para o Brasil. Vamos lá? Importante pensar que esse período que vai de 1808 ao 1821 é um período que podemos perceber também muitas nuances da costura do nosso processo de independência. Não que ele se encerre nesse período, mas ele vai acabar nos dando possibilidades de percebermos muitas tensões que vão conduzir ao nosso processo de independência. E para isso, foco aqui nas habilidades que nós vamos trabalhar. Nós vamos compreender a influência política bonapartista sobre a transferência da família real e da corte portuguesa para o Brasil. É importante lembrarmos que o traslado da corte portuguesa, a transferência da corte portuguesa para o Brasil tem total relação com as tensões provocadas pelas guerras napoleônicas na Europa. Foi um dos últimos temas que nós abordamos aqui. E ainda, nós vamos também apontar os impactos políticos e sociais econômicos que lhes falei, acarretados pela vinda da família real e da corte aqui para o Brasil. Sobretudo no que se refere ao nosso processo de independência. Vamos nessa? Quando eu falo para você de corte portuguesa, eu não estou falando só da família nuclear. Dona Maria I, a rainha, Dom João, o príncipe regente, Carlota Joaquina, sua esposa. Muitos desses filhos, entre eles, estava a predileta Maria Tereza, mas o primogênito dos meninos, Dom Pedro, que seria, então, futuramente, o nosso primeiro imperador. Muito mais do que esse núcleo familiar, nós temos 15 mil nobres. Quando a gente fala em corte, a gente tem que pensar duques, barões, nós temos aquele resquício ainda, né, da nobreza, cortesã. Uma nobreza, muitas vezes, até mesmo empobrecida do ponto de vista material, mas que mantinha os seus privilégios, os seus títulos. O direito de morar e usufruir, transitar livremente pela corte. Esses 15 mil nobres, com móveis, cavalos e joias, foram trasladados pela Marinha Britânica de Portugal até o Brasil. Mas por que isso? Por que essa decisão? Para começar, nós temos algumas perspectivas históricas que discutem isso. Há aqueles historiadores que vão colocar para nós uma forma meio acidental. Uma demonstração de insegurança, uma demonstração de medo da parte do príncipe regente, Dom João. Ele governava Portugal, mas a gente tinha a rainha ainda. Sim, a rainha estava demente. E há quem diga que por conta dessa demência, por conta dessa fragilidade emocional, psíquica da rainha, acabou acontecendo de uma forma muito abrupta o fato de Dom João assumir o trono de Portugal. E tão desastrado que era, teria também decidido por fugir de Napoleão, tendo em vista que Portugal não aderiu às cláusulas do bloqueio continental, ficando, portanto, à mercê das guerras napoleônicas, se mantendo vinculados à Inglaterra, tendo, então, trasladado, transferido, transmigrado a corte para o Brasil. Mas nós temos uma vertente de historiadores que não coloca muito bem isso, não. Nós temos a vertente de historiadores que nos coloca um dolo, um objetivo concreto de Dom João pelo poder. E que ele mesmo teria sido conivente com a interdição de sua mãe. Antes mesmo dela falecer, ele assumiu o trono. E ele teria, então, a liderança de proteger, de salvaguardar a corte portuguesa, mantendo o vínculo econômico e diplomático com a Inglaterra. Então, sabendo do risco, ele, então, decide por romper com qualquer pressão do bloqueio continental imposto por Napoleão e mantendo, então, esse vínculo com os ingleses, tendo decidido pela transferência da corte. E essa discussão sobre essas perspectivas dos historiadores acerca desses significados, elas não vão mudar na interpretação do fato, mas vão nos dar vieses diferentes sobre papéis históricos diferentes exercidos, com certeza. E o filme Carlota Joaquina, eu vou sugerir para você e mostrar o cartaz em breve, você vai perceber que esse filme vai colocar de uma forma muito irônica essa discussão acerca desses papéis, tudo bem? Olha só, aqui eu coloco para você, então, a audácia do Dom João, a liderança dele ter desobedecido o embargo do bloqueio continental e ter transferido a corte para o Brasil, protegido e escoltado pela Inglaterra. Assim como nós vamos ver também grandes tensões em outros países europeus, como o próprio caso da Espanha. Vimos isso na aula passada, lembram? E avançando, como eu lhes falei, fica aqui a dica do Carlota Joaquina para você, pensando essa lógica irônica acerca desses papéis históricos desenvolvidos, exercidos pelos membros da família real portuguesa, nessa costura do nosso processo de independência. Tanto é que Dom João delega muitas funções a Dom Pedro I, quando eles estavam aqui. Dom João tomou a decisão, por exemplo, de abrir os portos do Brasil às nações amigas, flexibilizando e até mesmo rompendo o pacto colonial com Portugal. O que nos dava a condição agora de maior autonomia em relação à metrópole. Outro exemplo, a própria homologação do Tratado de Comércio e Navegação, privilegiando a Inglaterra, porém, favorecendo também outras nações em relação a taxas alfandegárias, quanto aos produtos que, então, exportariam para o Brasil. Dom João também decide pela elevação do Brasil à Reino Unido, a Portugal e ao Garve, deixando o Brasil, portanto, de ser uma mera colônia de Portugal e sendo elevado a uma nação próxima, amiga, alinhada diplomaticamente com Portugal. Veja você como vai sendo costurado o nosso processo de independência, de autonomia, pela própria presença da corte aqui. E outras grandes realizações vão ser feitas de acordo com a própria liderança de Dom João. Nós vamos ter o lançamento, por exemplo, do Museu Nacional no Rio de Janeiro, da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital, né? E a gente vai ver ali toda uma engrenagem de fatores para favorecer a corte, a presença da corte aqui. Temos ainda a criação do Banco do Brasil, a criação, por exemplo, da Amã em Resende. Vamos ver também a inauguração do Jardim Botânico, a inauguração da Academia de Belas Artes e Medicina. Vamos ver também muitos protestos contra essa opulência, a ostentação da corte portuguesa no Brasil em prol da acomodação da nobreza. Nós vamos ver estourar, por exemplo, em 1817, a Revolução Pernambucana, um dos grandes movimentos de luta pela emancipação no Brasil. Muita atenção a isso que eu falei, emancipação no Brasil e não emancipação do Brasil. Nesse momento do século XIX, nós ainda não tínhamos uma perspectiva de pátria, de nação construída, amarrada, coesa. Isso vai acontecer sim, mas já ao final do século XIX. Por enquanto, nós temos uma perspectiva muito regionalizada de identidades culturais. Assim como nós vimos também acontecer na própria América Latina. Por isso, tantos países em detrimento do projeto pan-americano de Simon Bolívar. Diferente disso, nós vamos ver uma independência do Brasil acontecer. Mas ela não vai acontecer de uma forma simples. Muitos movimentos regionais de luta pela emancipação vão estourar. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a que eu coloquei para você, a Revolução Pernambucana. E era um movimento de elite. É um movimento promovido pela elite açucareira. Daqueles remanescentes dos senhores de engenho. Paralela a essa demanda, essa luta pela emancipação de Pernambuco no Brasil, e que de alguma forma acabou sendo semeado e semeando também outros movimentos de emancipação, o movimento via que o grande mecanismo seria expulsar a corte daqui. E paralelo a isso, a burguesia portuguesa se lançava na Revolução Liberal do Porto, pedindo de volta a corte. Uma Revolução Liberal burguesa pedindo de volta a corte, sob a ameaça de tomar um trono e governar em Portugal, sob vieses até de república ou monarquia constitucional, como vinha sendo a forte tendência de outros países europeus. O fato é que tanto aqui no Brasil, quanto em Portugal, colocava-se a demanda da volta da corte para Lisboa. Mas Dom João, percebendo essas relações, delegou a tarefa a Pedro. Alguns colocam a frase de que João teria dito a Pedro que fizesse a independência antes que alguém do Brasil a fizesse. Manter Pedro aqui era uma forma de manter o vínculo entre Portugal e Brasil, apesar da inevitável independência. Assim teria pensado Dom João, decidindo, portanto, retornar com a corte até Lisboa. E Pedro, permanecendo no Brasil. Um tema para um próximo encontro, hein? Com certeza. E pensando nisso, olha como o Enem trouxe para nós esse período tão rico da nossa história. Atenção ao fragmento a seguir. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa, a Família Real e o Governo da Metrópole. Trouxe também e, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil, atrás da corte, dos seus empregos, dos seus parentes, após o ano de 1808. Avançando. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa, ou seja, o Brasil, por terem enfraquecido o pacto colonial, o pacto de dominação de Portugal sobre o Brasil. Muito obrigada. Bons estudos. Até logo. Em breve voltaremos a nos ver. E fiquem ligados no Ceduca em Ação amanhã. Nós vamos ter aula para a terceira série do Ensino Médio aqui na TBC. Forte abraço. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto